O que faz e acontece e passa por aqui é o caso da Luciana Avelina, ela que tem um blog, ela que é minha colega, eu dou um endosso do trabalho que eu conheço de perto. Ela agora acaba de ganhar um grande reconhecimento que foi da revista Exame, que divulgou uma lista dos 38 blogs sobre Belo Horizonte mais acessados aí em todo o planeta. É muito bacana, né? E ela aborda temas relacionados à moda, beleza, que ela sempre curtiu, mesmo porque ela tem todo o seu glamour e uma network fantástica também, né? O site ocupou o 27º lugar nesta pesquisa. O site entrou no ar no dia 23 de nove de 2015, reúne tendências de oito temas e conta com conteúdo de colunistas renomados em cada uma das editorias. Em fevereiro passado que foi esse reconhecimento da Exame, eu espero que ela também leve o Paulinho Navarro para aí. Mas quem vai conversar com ela é uma grande jornalista. Quem que é ela? Quem que é ela? Quem que é? Quem é? Quem que é? Mostra ela ali, mostra ali. Dá beijinho para lá. Música É isso mesmo, Paulinho. Eu estou no Graciliano para acompanhar o lançamento oficial do portal Elia da nossa querida Luciana Avelino, que está aqui ao meu lado. Luciana, que tem mais de 20 anos no jornalismo, nossa colega de profissão, que vai falar um pouquinho sobre esse portal. Como que surgiu essa ideia de informatizar, digamos assim? Pois é, como você mesmo disse, depois de 20 anos no jornalismo impresso, eu decidi ir para as mídias digitais. Então, lancei o site em 23 de setembro do ano passado, com oito editorias. Por que essas oito editorias? São os assuntos que ao longo desses 20 anos eu trabalhei. Moda e beleza, cultura, gastronomia, turismo, decoração e arquitetura. E coloquei mais uma editoria, que é um assunto que eu adoro, crônicas e poesias. Então, ao todo, são oito temas. Tem muita novidade aí, né, Luciana? Muita novidade, muito assunto que rende interesse, rende leitura. Agora, são vários os colaboradores nessa empreitada aí. Isso. Eu escrevo os textos também, tenho outros jornalistas que trabalham comigo, minha equipe. Mas eu conto com a colaboração de 18 colunistas. Entre eles, Meire Figueiredo, da Meire Design, Fernando Pacheco, artista plástico. São várias pessoas desses oito assuntos. Agora, é um site que tem um diferencial, né, Luciana? Porque fala sobre tudo, né, sobre todos os assuntos, assim. Igual você falou, também tem crônica, poesia. Isso. Por que que eu coloquei todos esses assuntos? São oito universos diferentes, mas eles estão interligados entre si, não é? E outra coisa, ao longo dos 20 anos, eu consegui contatos desses oito assuntos, proximidade com essas pessoas, né, que são dos assuntos. E eu acabei me apegando a esses assuntos. Então, foi difícil desassociar de um e escolher apenas um. Então, eu juntei todos e estou trabalhando em cima disso. Bacana, né? Agora, Luciana, tem uma pesquisa que saiu recentemente, né, que foi divulgada pela revista Exame, que te deixou, assim, bastante feliz, né? Conta pra gente como é que foi, qual foi a colocação do portal LA. Como eu te disse, o site foi lançado no final de outubro. Quando foi em fevereiro, a revista Exame lançou um ranking com os blogs mais acessados. Aí, do Brasil e fez de Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, eu estou no 27º, entre 38 avaliados. Então, eu fiquei super feliz com esse ranking. Na época, o site tinha quanto tempo? Três meses. Então, foi, assim, um número bom que me incentivou a trabalhar mais e a investir mais. Então, eu estou com muita força, estou com muito incentivo. E, como sempre, colocando tudo pra dar certo. Toda a minha energia. Hoje, aqui no lançamento oficial, a gente viu que você está com a casa cheia, que o brasileiro está cheio. Muita gente especial veio aqui, né, curtir com você esse momento importante. Graças a Deus, graças a Deus. Essas pessoas vieram me prestigiar, estou muito feliz. E vieram exatamente, como eu te falei, dessas oito áreas diferentes. Então, está, assim, tudo mesclado. Arquitetura, cultura, gastronomia. Então, está muito bacana, eu estou muito feliz. Vamos fazer um convite para o pessoal que está em casa, então, para acessar o site? Isso, vamos sim, gente. É www.lucianavelino.com.br. No Face também, eu estou como Luciana Avelino 2. E no Instagram, como arroba luavelino. Isso aí, gente. Sucesso, Luciana, nessa sua nova empreitada. E tudo de bom para você. Obrigada, viu? Eu acho que a Lu está se reinventando. Está indo para um caminho muito bacana, migrando da mídia impressa para a mídia virtual, né? E é um caminho que o jornalismo tem ido. Acho super bacana. Ela tem uma bagagem aí de 20 anos, tem muita coisa para contar. Então, acho que vai ser muito legal ela embarcar nesse novo caminho. Desejo todo sucesso. É uma profissional super séria, super bacana, super querida no mercado. Que a Lu deslanche e seja muito feliz nesse caminho novo. Luciana é uma pessoa que tem uma bagagem ampla, completa. Tem uma vivência grande nos meios de comunicação. Então, não é uma pessoa que começa do zero. Isso é o mais importante. É uma pessoa que tem uma bagagem construída ao longo do tempo. Uma experiência em várias áreas. Então, isso certamente vai refletir no site. Que é um site mais competente. Um site que tenha boa qualidade. Um site que tenha conteúdos realmente ricos. É tudo isso que a gente tem certeza vai encontrar no site da Luciana. Ela merece. A Lu é uma pessoa, sim, muito querida. Eu conheci a Lu desde a época da revista Viver Casa. Ela é uma jornalista muito competente, dinâmica. Ela abraça vários assuntos. E o portal está belíssimo. Ela está falando sobre moda, beleza, arquitetura, decor, design. Então, tem muito assunto interessante. E eu fiquei muito feliz. Porque o portal da Lu ficou em 27º lugar no ranking da Fashion Work. Então, parabéns. O conteúdo está muito bacana. E eu sou colunista de arquitetura e decor. Então, assim, as nossas matérias também estão muito legais. E eu convido todos vocês para conhecer o portal. Porque realmente está fantástico. Eu acho que a Luciana é uma profissional de muito valor. E que está bem engajada no que vai ser o tema do site. E acho que precisamos de sites como esse. Hoje a divulgação é toda por meio de computador, de internet. E eu acho que ela vai agregar muito. E estamos numa expectativa grande. Eu acho que vamos ter sempre coisas muito interessantes para ver e apreciar no site dela. O Luciana é uma grande amiga. Então, quando ela me convidou para escrever sobre arte. Arte urbana, arte contemporânea. Foi um convite muito gostoso de receber. Porque é uma coisa que eu já venho fazendo, me dedicando em minhas pesquisas como artista. E como também teórico e curioso do mundo das artes. E eu vou levar um pouquinho desse meu conhecimento, dessas minhas pesquisas diárias para o pessoal do portal. Então, assim, vai ser textos curtos. Mais esse aí que está rolando. Mais novidades. Novos nomes da arte. Pessoas que vão realmente, artes que vão dar o que falar no futuro. Então, espero que vocês gostem e acompanhem a coluna, que vai ser muito legal. Eu acho que vai ser ótimo. A Luciana interage muito bem, muito carismática. Já tem uma bagagem e uma experiência. Eu acho que no mundo da moda, e como ela é editora de revista e tudo, eu acho que vai somar muito para a gente. A Luciana é uma pessoa muito querida, muito iluminada. Eu acho que ela é muito inteligente, muito capaz. Eu acho que vai ser um sucesso esse novo portal. Principalmente, nós estamos entrando com um mundo tecnológico tão avançado. Então, eu acho que vai ser um sucesso. Eu desejo a ela todo o sucesso do mundo e que ela continue brilhando cada vez mais. Lu, é uma alegria enorme estar nessa manhã aqui, ao seu lado. Uma manhã para comemorar esse novo momento. Uma realização profissional de um novo futuro. Eu te desejo muito sucesso. Você é uma pessoa incrível, batalhadora e bacana demais. Merece sucesso. Merece sucesso. Merece sucesso. Merece sucesso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto